E aqui estamos, segundo lugar, eu depois vou tentar fazer isto em off, tentar ganhar as corridas todas E vamos para a próxima corrida Londres Saímos de Tóquio para Londres Saímos de Tóquio para Londres Go, go, go! Acho que aqui já corremos uma vez Bora! Graças! Aguenta-te aí, meu! Travei ali um bocado cedo demais. Temos aqui uma chicanezinha. Bora, meu! Ok! Merdinha! Merdinha! Acelera, meu! Já vamos na segunda volta, meu! Estou em quarto, meu! WTF? Jesus, meu! Bora! Pelo menos a segunda, meu! Meu Deus, meu! Filho da polícia, meu! Quase, meu! Já não consigo apanhar! Ok! Ficamos em segunda outra vez! Shit! Not good! Eu vou ter que precisar das estrelas todas para passar de nível, não é? Portanto, vou ter que cá voltar! Isto já está a corridas de 5 minutos! Ok! Eu devia ter quitado o carro! Dar-lhe um bocadinho mais de power! Mas pronto! É o que temos! Um Audi 4 do GT2! Um Audi 4 do GT2! Pesou o GTi! E não consigo ler os outros! Estão corridas de 5 minutos! Vamos lá! Vamos lá! Onde é que está o tempo a correr? Está ali na cola! Oh! Isto é só drift! Esta merda! Anda, meu! Estás a perder tempo, meu! Com brincadeira! Ok! Vou tentar passar neste gajo aqui! Olha a frente onda! Bora! 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 Tente apanhar os gajos lá em baixo! Anda! Por dentro! Travar um bocadinho mais! Toma! Fica ai atrás! Ok! agora é manter e não fazer nenhum disparate isto estar a comentar e a jogar jogos de carros é muito diferente do que estar a jogar qualquer jogo a minima distracção estamos com o carro nas couves vai 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 ok ok uma das coisas que o GT podia ter implementado era o sistema de avaliação que existe no Forza que quando sempre que nós fazemos uma curva ou fazemos uma ultrapassagem ele dá-nos uma avaliação da nossa atitude se fizemos bem a curva se fizemos mal se ultrapassámos bem e acho que por acaso é um elemento interessante que eles podiam ter implementado aqui no GT mas pronto ainda não sei como é que funciona o sistema online o Forza 5 tem o Drive Atar que por acaso tem acho que é uma coisa bastante gira que é que funciona com o sistema da nuvem nós vamos jogando o jogo em modo off-line ou mesmo off-line não vamos jogando o jogo em modo carreira ou mesmo online e a nuvem vai registrando a nossa atitude basicamente a nossa maneira de condução e vai criando um Drive Atar que depois é posto na nuvem e mesmo quando estamos a jogar off-line descarrega o Drive Atar de outros utilizadores é giro que assim parece que estamos sempre a jogar online mesmo estando a fazer um modo carreira em modo off-line pediam ter implementado isto não sei se implementaram ou algo parecido os servidores ainda estão fechados só abrem sexta-feira é uma coisa que depois temos que ver isto deve acabar agora certamente não 5 minutos e 24 25 é isso muito bem mais duas moedas ok malta vamos ficar por aqui neste vídeo espero que tenham gostado um abraço e até ao próximo